Muito bem-vindo a mais um podcast do nosso crescimento empresarial, nosso podcast sobre crescimento empresarial. E hoje a gente vai falar sobre marketing. E tem muita confusão sobre o que é marketing, o que é comercial, como é que eu construo um time, as ferramentas, os processos, a gestão, etc, etc, etc. Perfil da vaga, problemas que existem dentro do marketing. Então a gente vai falar hoje sobre marketing. E eu trouxe algumas pessoas para discutir sobre isso. E agora vamos nos apresentar. Então vai lá. Olá, meu nome é Renata Pontes, sou CEO da Webelieve. Olá, gente. Sou a Eliane, trabalho com gestão de marketing já tem mais de 10 anos e agora estou com o Conrado na Webelieve. Olá, eu sou Gustavo Perazolo e sou Head de Atendimento. Estou lá na Webelieve com o Conrado faz uns dois anos e meio. É isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa, eu queria discutir um pouquinho a diferença entre marketing e comercial. Porque muita gente que escuta, donos de empresa que escutam esse podcast, eles ainda têm essa divisão. Mas o marketing, o que é a agência, é anúncio. O comercial é o vendedor, tá? Mas até onde o marketing vai e a partir de onde o comercial começa, né? Então acho que essa é a primeira coisa. E Eliane, você como a Head de Marketing, qual é a tua interação com o comercial? Essa confusão é comum no mercado, Conrado. Já tem gente que divulga vaga. Recentemente um cliente nosso foi divulgar uma vaga e ele queria uma pessoa de marketing, mas que também fizesse venda. E aí eu falei, gente, vai ser um pouco difícil você achar. Bem difícil. Mas é comum. Você vem vaga, às vezes, no LinkedIn e fala assim, gente, eles estão misturando as áreas, né? Então a pessoa não tem know-how nem para marketing, nem para comercial, faz um pouco de tudo. Mas o... Aliás, isso é muito comum não só em marketing, né? Isso é muito comum em qualquer área da empresa, que você quer contratar um cara que seja praticamente o teu substituto. Que faz tudo. Faça tudo e ainda atenda cliente e ainda dê suporte e ainda faça vendas, porque você quer diminuir custo. Então você quer pegar um cara que tenha todas as habilidades necessárias, possíveis, para ele substituir cinco, seis pessoas e você não ter que pagar a folha de seis pessoas, né? É, o que é impossível, né? O que é impossível. Existe uma pessoa que seja engenheiro, arquiteto, médico, publicitário e tudo mais, né? É, na verdade esse cara que faz tudo é o dono, né? Mas mesmo o dono, ele vai ser especialista no negócio dele, né? Então se é uma loja de roupa, ele é especialista em roupa. Se é veterinário, ele é especialista em veterinário. Ele não é de marketing, ele não é vendedor. Então geralmente ele ocupa essas funções, mas não é especialidade dele. Vai fazer ali meio que nas coxas, né? O que der para ser feito. Então essa confusão aí é muito comum no mercado. Mas hoje o marketing, a nossa interação com o comercial é muito de apoio, assim, né? De tanto de estratégia, de pegar dados, de indicador, de ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Então às vezes, recentemente, semana passada, ah, um funil estava com problema, vamos chamar o comercial, o que a gente pode fazer? Aí a gente monta junto alguma estratégia. Porque o sucesso do meu departamento também depende do comercial, né? Depende dos vendedores. Se eles não fecham esse ciclo, em tanto o meu trabalho quanto o deles, é meio perdido, né? Então essa interação, essa união entre marketing e comercial é muito importante e o que não é comum no mercado, né? Vamos falar um pouquinho, o que a gente está falando aqui no podcast é sobre a nossa estrutura de marketing e comercial. E muita gente que está escutando não sabe exatamente qual é a nossa estrutura. Então, como é que é a estrutura de marketing na WeBelieve? Vamos falar só por alto quantas pessoas tem no marketing, quantas pessoas tem no comercial, só porque talvez alguém escute e fale, ah, mas a minha empresa não tem isso. A gente tem isso, mas não precisa toda empresa ter. Depois a gente vai começar a destrinchar isso. O tamanho da empresa, a maturidade do departamento de marketing é que faz com que você tenha que ter mais pessoas ou não. Mas tem que ir alcançando a maturidade aos poucos. Então, fala um pouquinho da estrutura do departamento de marketing. E aí, Renata, fala um pouquinho da estrutura do departamento comercial depois, né? Tá. Hoje a gente tem, eu, né, que sou a rede de marketing, eu tenho abaixo um supervisor que me ajuda nas demandas, né? Muito, porque muitas vezes eu estou em reuniões estratégicas com a Renata, com o Corrado, e eu preciso que a minha operação funcione, então eu tenho o apoio de um supervisor que também ajuda a tocar a equipe. Ele também é um copywriter, né? Então ajuda. Aí tem o copywriter que ajuda muito nas campanhas e em tudo, né? Tudo que acontece. Texto persuasivo lá no departamento vem do copy. Eu tenho uma pessoa também, acho que a gente deve estar com umas oito, né? Umas oito pessoas no marketing. Oito pessoas no marketing. Tá bom. Oito, aí vai vários. A gente vai destrinchar. Isso, exatamente. E no comercial? Já no comercial nós temos uma rede comercial e temos seis vendedores internos, tá? Então seria um time de sete pessoas, mas temos também mais seis vendedores externos com parceiro, tá? Então é um time robusto, né? É um time robusto. E aí falando um pouquinho também do papel de cada um, complementando o que a Eliane falou. Eu entendo assim, o comercial hoje é a pessoa que conecta com o cliente, que faz contato com o cliente para realizar a venda a partir dos funis de vendas gerados pelo marketing. Legal. Quer dizer, uma coisa que eu gosto muito de falar é o marketing, ele gera oportunidades. Esse é o papel dele. Seja numa agência, no freela, equipe interna, etc. A gente fica gerando oportunidades. Ou aquecendo oportunidades, né? A parte do conteúdo, a parte do site. E o comercial pega aquelas oportunidades e faz a venda, né? Transforma em negócio. Transforma em negócio, exatamente. E a não ser que o comercial prospecte também. Aí o comercial também pode gerar oportunidade, mas aí é mais um outbound, né? Que o comercial vai atrás e liga, do que um inbound, que é o marketing gerando lead para o comercial atender e fazer a venda. Então, essa é a divisão. E existe muita briga também, né? Entre o comercial e o marketing, que é o... O lead está ruim? Ah, o marketing, o lead ruim. Só tem lead aqui que não pode comprar, que não é qualificado e etc. Gente, essa briga é horrível. Não vende porque o marketing não está fazendo o trabalho dele, só entrega lead ruim. E para o marketing não vende porque o comercial não vende. O comercial não está fazendo o trabalho, quer finalizar a venda. Então, normalmente, quando a empresa tem problemas de vendas, o marketing e o comercial se voltam um contra o outro. O comercial reclamando do marketing, o marketing reclamando do comercial. Ao invés desses times se unirem para definir uma estratégia e ter sucesso no produto final, na venda final. Até porque uma meta está ligada à outra, né? Dependendo do que o resultado que o marketing gera é a demanda que o comercial vai conseguir atender, né? Então, uma meta está bem atrelada à outra. Está muito atrelada à outra. Dentro da Webelieve hoje, falando um pouquinho sobre metas, a gente tem muitas campanhas com tráfego. Então, medindo tudo isso, a hora que a gente coloca um dinheiro em campanha de tráfego, a gente já sabe quantos clientes vão chegar no final, no final do fundo. Mas se o marketing e o comercial não trabalharem juntos, não acontece. O resultado não acontece. E como que é esse trabalho do marketing comercial lá no Webelieve? Como é que vocês fazem? Começa até pela composição da meta. A gente faz a composição da meta pensando no que o marketing vai investir, qual é o retorno esperado, qual é a capacidade de atendimento do comercial de fazer, qual é a porcentagem de conversão, qual é o resultado que a gente vê. Eu quero parar um pouquinho nesse ponto, qual é a capacidade de atendimento do comercial, quer dizer, não adianta gerar, digamos que eu tenha lá um vendedor só, muitos ouvintes aqui são empresas que são pequenas, que têm equipes pequenas comerciais. E tem um vendedor e de repente o marketing coloca mais dinheiro e gera 200 leads por dia para esse cara. 200 conversas no WhatsApp, não dá, não tem como atender. Não tem condição, vai atender mal, não vai conseguir dar atenção aos leads, a gente vai afogar o comercial, vai ser dinheiro perdido, né? Eu gastei um dinheiro para trazer uma turma que eu não vou conseguir cuidar dessas pessoas. E aí nesse modelo não afoga só o comercial, afoga a empresa toda, eu afogo o atendimento, afogo todos os níveis da empresa. Porque aí começa a ter reclamação, porque você gera lead, a pessoa espera ser atendida, ela não é atendida, isso transborda para todos os senhores. Aí ela vai no Instagram e fala, ó, tô esperando aqui alguém me atender. Exatamente, e aí atrapalha a gente também lá na imagem, lá nas redes sociais, onde é público, né? As pessoas reclamando de atendimento, então é tudo cívico. E aí tem um ponto que é o seguinte, quando o marketing está desconectado do comercial, o que acontece é que esse fluxo de trabalho, marketing comercial, produção, suporte, onboarding, etc., ele acaba não acontecendo de maneira fluida. E aí eu vejo que quando o marketing tem uma equipe interna, é mais fácil fazer esse fluxo marketing comercial, porque geralmente comercial é interno, funcionar. Mas quando tem uma agência ou então quando tem um frila, a gente não tem esse fluxo, não é tão clara assim. Então vamos discutir um pouquinho sobre as diferenças entre, primeiro, nesse fluxo de trabalho de marketing comercial entre equipe interna versus agência versus frila. Eu tenho muita empresa que não tem gestão necessária, não tem coordenador para contratar uma equipe interna, então acaba contratando um frila, ou então contrata uma agência que tem um custo um pouco maior, um pouco mais profissional, tem frila que são bem profissionais, não estou pagando na média, mas não tem essa junção. Então, depois a gente discute equipe interna, mas agência e frila. Primeiro, a gente já trabalhou com agência, já trabalhou com frila também, qual é a tua dica para quem, para empresas hoje que querem trabalhar com agência e frila, ou trabalham com agência ou com frila, para ter essa junção de marketing comercial? É difícil, somente uma agência é difícil, acho que a pessoa, a empresa tem que ter alguém, uma equipe interna de marketing que seja uma pessoa. Um coordenador, né? É que seja, e uma pessoa sênior, porque a agência, ela vai fazer o que você manda, mas se você não souber acompanhar, não souber... Não souber o que mandar, né? Vigar, controlar, está fazendo, como está fazendo, a agência vai fazer o que ela quiser, e aí, de repente, está desconectado com o seu negócio, né? Então, precisa ter alguém dentro, sempre. Ainda que seja o empresário, mas aí, você vai falar empresário, o empresário não vai acompanhar e saber se a campanha de Facebook está sendo correta ou não, se a pessoa usou o público certo ou não, não vai conseguir analisar o detalhe. Por isso, a importância de ter alguém, alguma pessoa dentro da empresa, que represente o marketing. E aí, essa pessoa faz a ponte. Uma pessoa de marketing, uma pessoa que entenda... Uma pessoa de marketing dentro da empresa, exatamente. Aliás, tem uma outra coisa que eu queria abrir parênteses, que é marketing e performance. Então, vamos distinguir aqui, marketing, branding, por exemplo, cuidar da marca. Então, fazer o site, fazer o logo, a identidade visual da empresa, que público atingir e performance é comprar tráfego. Então, conseguir um CPL baixo, conseguir um lead qualificado, foco no resultado. Então, tem essa diferença. Eu gosto muito de falar que brand de empresa pequena, branding quer dizer cuidar da marca, né? Campanhas institucionais, brand de empresa pequena é vendas. Quanto mais vende, mais branding tem. Então, para mim é muito simples isso. Eu concordo. Empresa pequena é isso, precisa vender. Ela precisa de resultado para ela ganhar mais, para poder contratar outra pessoa. Isso. Eu quero ficar cuidando do logo. Nossa, o meu logo não está bonito ainda. Velho, esquece o logo. Desenha o logo no papel de pão. Aí vai vender, que vai para a rua. Eu acho que o foco realmente é o processo de venda. Então, marketing para performance, para vender. E depois preocupa com o institucional. Mas antes é venda. Não tem como. Hoje em dia, você precisa de resultado. Você precisa contratar. Se você precisa contratar, você precisa vender. Então, você precisa vender, você precisa fazer o marketing antes de performance, depois institucional. É isso aí. Então, vamos voltar lá. Agência e freela. Tem que ter alguém interno, que é a pessoa de marketing da empresa, que vai gerenciar o fornecedor. Ou os fornecedores, né? Agência e freela. É. Assim pode funcionar a agência, nesse formato. Se tiver alguém que acompanha a agência e que traga também o feedback do comercial, que precisa de informação do comercial, né? Os vendedores estão ali na frente com os clientes, com os leads. Eles vão saber passar o feedback do que é melhor o que não para o marketing repassar para a agência. Então, tem que ter alguém fazendo essa ponte. Alguém que entenda de marketing. Como eu falei, tem coisas que são técnicas. Se a pessoa não sabe, se for um empresário que faz essa ponte, ele vai aceitar o que a agência falar. Então, ele não consegue nem argumentar. Então, essa é a parte. Então, se tem alguém, funciona a agência. Aí, de repente, você contrata uma agência. Agência, aí tem que analisar bem as agências, né? Se é especialista em tráfego, especialista em social mídia. Mas funciona se tiver esse formato. Agora, se você contrata uma agência, não tem como cuidar. Não tem como acompanhar. Não tem como gerir essa agência. Os resultados diários, gente. É diário o resultado. Se não tem como fazer isso... Na verdade, algumas vezes a agência nem sabe apresentar o resultado. Ela não sabe como apresentar. Ela fala, ó, gerou 50 curtidas nesse post, né? Pô, mas isso não é resultado. Isso é resultado indicador meio, não é indicador fim, né? Não sabe nem como fazer isso. Esses dias a gente estava conversando com o cliente, lembra? Que a agência estava fazendo a campanha errada. O cliente foi lá, pediu para a agência mudar a campanha. A agência falou que não ia mudar. Que a pessoa não conhecia sobre a campanha. Falou, mas você vai mudar. Porque quem está me falando para mudar é o Conrado Adolfo. Só por isso que a pessoa mudou. Você lembra disso? Eu lembro que tem um monte de agência que não gosta de mim. Não é possível, cara. Tem um monte. Acho que ela fala esse maldito Conrado Adolfo que vai dificultar a minha vida. Você fala para ensinos funis, as pessoas falam, eu quero fazer esse funil aqui na agência. E agora? E aí mudou. Aconteceu o quê? Começou a ver resultado. Quantas agências a gente conhece que cuidou de alguns clientes e não teve resultado? O cliente perdeu dinheiro em tráfego e não teve resultado. Então conhecer o processo é imprescindível para você poder gerir o... O dono da empresa tem que conhecer o processo. Para poder gerir a agência. Senão como é que você faz essa interlocução com o seu fornecedor? É, e até para saber o que é agência boa e o que é agência ruim, porque tem muita agência ruim. Começa aí, né? Isso, é o sobrinho, né? A barreira de entrada hoje para montar uma agência, ela é muito baixa. O cara cria um perfil no Instagram, fala que é uma agência e trabalha na casa da mãe ganhando mesada e está lá, né? E monta uma agência. Fica super bonito. Fiche uns oito vídeos gratuitos no YouTube. E acho que é aquilo... Exatamente. Então é brincar com o dinheiro do cliente. Eu tive agência, eu sei o pepino, que é muito difícil gerenciar bem uma agência. Tanto que eu vendi a minha. Eu falei, não, cara, não dá. Eu já trabalhei com muitas agências. Nossa, gente, eu acho que dá mais trabalho do que a equipe interna. É, muito mais, exatamente. Porque a equipe interna, ela está ali focada no seu. Num negócio só, né? A agência não. A agência, ela está aqui agora com você, daqui a pouco está com outro cliente, daqui a pouco está com outro. Mas eu estou lá, acabei a campanha, não performando, precisando de alguma mudança. Ah, mas agora não dá. A pessoa só está disponível cinco horas da tarde. Nisso eu já perdi um dia. Então, assim, é muito difícil fazer gestão de agência. Então você tem que estar muito em cima, acompanhar muito os resultados. Então, funciona neste formato. Agora, se for a coisa, se contratou e deixou lá, aí é complicado. E uma outra dúvida é agência versus frila, né? Quer dizer, a agência geralmente é uma empresa mais estruturada e por isso ela cobra mais. O frila é o cara que você acha no Orkana. Você vai lá, contrata um cara para fazer uma página, para fazer um tráfego e etc. E é o cara que é sozinho em casa trabalhando. Geralmente ele cobra menos. Mas existem algumas vantagens e desvantagens aqui. Para a gente falar de equipe interna. Às vezes eles cobram por hora ou por tarefa. Então depende muito do frila. Eu acho que o frila é uma figura importante no mercado do marketing. Muito importante. Você sempre vai precisar de alguma coisinha. E que não justifica você ter um funcionário para fazer aquela ação pontual. Então você precisa deste mercado de frila dentro do marketing. Ele funciona e muito bem. Desde que você consiga saber fazer a seleção. Se o cara é bom ou não. Você tem que saber analisar o que vai fazer ou não. Eu acho que vai além de saber analisar, entender qual é o processo. Em que momento você precisa de um co-op? Em qual momento é de alguém, de um design? Em qual momento você precisa de cada tipo de profissional para poder construir a sua campanha? É o que dá para frilar e o que não dá para frilar. Exatamente. Quando você contrata a agência, a agência tem essa inteligência do processo. E o que precisa para poder colocar de pé uma campanha? Quando você contrata o frila, você precisa conhecer o processo para poder realizar a contratação correta. É isso aí. E digo mais, a necessidade do frila é muito atrelada ao tamanho da empresa. A maturidade da empresa, o tamanho dela. Por exemplo, para empresas pequenas ou eu presa, ok, frila funciona. Eu não posso contratar uma equipe de marketing de oito pessoas agora? Vou contratar um frila. Vou contratar uma pessoa que vai fazer um job ali ou não. Funciona. Então se você está pequenininho, é melhor ter um frila especialista do que não ter nada. Mas é mais necessária ainda a gestão desse frila até do que da agência. Porque a agência já tem um nível de gestão maior. Mas o frila é ele. Pronto, ele tem que se autogerir e ele é um técnico. Então o técnico que se autogeria é muito difícil. Então a empresa tem que gerir o frila no final das contas. Exato. E o frila tem que ser pontual. Porque se você demanda de um frila 30 dias por mês, ou seja, está precisando de um funcionário. Não precisa mais de um frila. O frila só serve se for pontual. Então se você está usando muito o frila, repensa, está na hora talvez de contratar a pessoa interna. Então o frila justifica nesses pontuais. Ah, eu preciso criar uma página de venda. Então vou contratar um desenvolvedor para fazer uma página de venda. Eu acho que era o nosso caso com os posts, né Eliane? A gente tinha ali os frilas que faziam os posts e a gente acabou trazendo para o interno, não foi? Sim. Exato. Então quando a demanda é muito... Passamos pela fase do frila, contratamos uma... Houveram várias fases no post. Contratamos um frila numa época e depois a gente passou pela fase da agência e hoje a equipe é toda interna. É, e a gente tinha... O frila que a gente contratou, me lembro, ele era bom, ele entregava no prazo, né? Era bom, ele era bom. Só que a demanda era muito grande, né? A nossa demanda era muito alta e aí ele já não conseguia mais entregar porque era muita coisa. E como frila, ele não está focado na gente. Ele tinha outros trabalhos, né? Então a demanda aumentou muito para ele. Aí eu lembro que a gente contratou uma agência, deu certo por um tempo também, mas a demanda aumentou, a exigência aumentou e a agência já não conseguia entregar também. A agilidade já não conseguia entregar na agilidade que a gente precisa. Ah, era a agilidade o problema, é verdade. Então eu precisava fazer, ah, eu preciso de coisas para agora, para hoje. Ah, não, eu não tenho que colocar na demanda com dois dias de antecedência, um dia de produção e um terceiro dia de entrega. Eu falei, cara, não, não rola, assim, eu tenho que fazer o negócio lá agora. Se não performar, eu tenho que trocar, substituir em menos de três horas. Então o que ainda não estava casando era mais o time mesmo. Quer dizer, então a gente vê bem que a maturidade da empresa tem a ver com o tipo de fornecedor que ela vai contratar ou se ela vai contratar uma equipe interna. Exato. Eu acho que é a maturidade da empresa e a maturidade do processo. Em um determinado momento a gente entendeu que precisava ter foco no Instagram e precisava mudar o jeito que a gente trabalhava com o Instagram. Então, num primeiro momento para teste, para ver se o que a gente estava fazendo funcionaria, contratamos os freelas e começamos a atuar com os freelas. Funcionou, aumentou o nível de complexidade, porque aí não era só post mais, precisava de vídeo, precisavam de outros profissionais. Aí passamos para a agência e aí funcionou durante um tempo, enquanto fomos amadurecendo o processo. A hora que a gente entendeu exatamente o que era preciso, contratamos a equipe interna. Mais ainda, era o Instagram, mas aí veio o TikTok, veio o Twitter, veio o LinkedIn, veio o Facebook, aí começou a aumentar as redes. Falei, opa! É muita demanda, são muitos canais hoje que a gente tem de comunicação com o público, porque a gente precisa estar presente, ter conteúdo. Então aumentou muito, não só o próprio canal, mas mudou canais, né? Eu vejo que a dificuldade que um dono de empresa tem, uma pequena e média empresa, de contratar uma equipe interna, é porque ele não sabe gerir essa equipe. Ele não sabe gerir a equipe, ele não sabe o que eu faço com essa equipe, né? Que a gente discute isso uma outra vez. Então, e uma outra coisa, vamos falar de equipe interna. Então, quer dizer, vantagens do Freela, é barato, mas você tem que gerir muito ele. Vantagens da agência, ela já tem um nível de gestão, mas ela tem um monte de cliente, você tem que gerir também, você tem que cobrar. Você tem que cobrar os resultados. E vantagem da equipe interna é estar oito horas por dia trabalhando, só que você tem que gerir essa equipe também. E é uma gestão muito mais próxima, porque eles estão realmente falando, cara, o que eu tenho que fazer agora? A agência meio que já tem um pouco isso. E o Freela, como é uma coisa muito técnico, faz post, ele já sabe como fazer o post. Mas a equipe interna estão lá esperando, o que eu tenho que fazer agora? Você tem que fazer essa gestão. Vamos começar a falar de quais são os papéis da equipe interna de marketing. Mas, obviamente, deixando claro para todo mundo que está escutando aqui, que você não precisa ter tudo isso. A gente tem, porque a gente já é uma empresa com uma maturidade grande no marketing, no comercial e etc. Mas, eu listei aqui um monte de papéis. O gestor, o coordenador, o designer, o analista de tráfego Instagram, o analista de tráfego Google, copywriter, social media, uma pessoa de automação, um videomaker e um editor de vídeo. Vamos discutir um pouquinho isso, como é que isso aqui funciona dentro do Ibelieve? Eu acho que, antes da gente falar isso, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente chegou nesse formato atual, tá? Qual é o combinado que nós temos com o marketing? É investido no marketing uma porcentagem do faturamento. Então, obviamente, a gente não começou com todos esses papéis. Por quê? Porque existe um combinado entre a Eliane, que existe, de acordo com a porcentagem, conforme a empresa cresce, tem uma porcentagem que é reinvestida no marketing. E aí, dá espaço para ela poder ir crescendo e estruturando o time, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria pontuar aqui é que parece que todas as áreas, todas as vagas do marketing, são extremamente criativas. Desculpa, vamos falar um pouquinho desse ponto do percentual, porque tem um ponto aí que é o seguinte, o nosso percentual é 10%. Então, 10% que a gente fatura, a gente investe no marketing. Só que, é muito importante para quem está ouvindo a gente entender essa conta. Se a gente fala que 10% do faturamento é investido no marketing, isso quer dizer que se a gente investe 10%, a gente tem que faturar 100% para continuar investindo 10%. Mas se a gente investe 10% e fatura 80%, a gente no mês seguinte não vai faturar, a gente não vai investir 10%, a gente vai investir 8%. E se a gente investe 8% e fatura 60%, no mês seguinte a gente vai investir 6% e não 8%. O que isso quer dizer? Que a gente força o time todo para aumentar a verba de marketing a ter um ROAS, um retorno sobre investimento maior do que 10%. Porque, por um acaso, o nosso ROAS é 14%, 15%, então a cada mês a gente aumenta o investimento. Só que, se a gente tivesse um ROAS menor do que 10%, o que aconteceria é que a gente ia diminuir o investimento. Naturalmente, por quê? Porque não está dando ROAS que a gente precisa para ter uma empresa bacana, lucrativa e etc. E, então, esse percentual acaba sendo uma trava para a gente não investir mais se o ROAS estiver ruim. Só trazendo o índice aqui antes, Renata, ROAS, retorno sobre investimento em anúncio. E eu acho que não é só isso. Ele traz a possibilidade de um crescimento estruturado. A gente nunca vai ter um mês que a gente vai ter mais clientes ou mais leads do que a empresa consegue suportar. Se a hora que você atrela 10% de investimento sobre o faturamento, a gente vai crescendo de uma maneira estruturada. Sem fazer loucura, de forma conservadora, para que todas as áreas consigam se comunicar. E a gente consiga estruturar a equipe de marketing sem grandes mudanças também, de forma estruturada e de forma consciente. Quer dizer, o fluxo de trabalho, ele continua fluido. Fluido. Não é que um dia a gente investe, sei lá, 100 mil em um mês, no outro mês a gente investe 500 mil. Isso. Isso aí, o fluxo continua. Os grandes saltos, assim, acabam prejudicando mais do que a gente... Prejudicando a empresa inteira. A gestão da empresa fica comprometida porque você estressa demais a máquina. A máquina está preparada para ter, sei lá, 200 clientes. De repente, de um mês para o outro, você vai para 400. Não dá. A máquina estressa, né? Beleza. Não tem equipe, aí você não consegue atender. Não chega no comercial, não chega no atendimento, não chega na entrega. Aí você começa a pegar os outros departamentos também, prejudicar todo mundo. Isso estressa o time, né? Exatamente. Faz muito tempo já que eu... Há mais de 10 anos que eu estou em gestão de departamento de marketing e sempre... Não é agora, mas sempre eu trabalhei junto com o financeiro. O marketing era mais próximo do financeiro do que o comercial. Então, a gente já fazia o planejamento dos próximos anos com base no financeiro. Controle financeiro. A gente está projetando isso, tem que ter esses produtos, a receita, sempre. Então, o financeiro que dava o norte, né? E muito dono de empresa não entende isso. Ele acha que o marketing é a agência gerando lead. Acabou. Ou que vai inventar a meta e o budget da cabeça, né? Quando você quer investir no mês que vem? Ah, acho que eu vou investir 50 mil. E não é isso, né? A composição do investimento versus resultado, ele é uma composição macro. Em cima de comercial, em cima de quantidade de pessoas no marketing, quantidade de dinheiro que você vai pôr no tráfego, expectativa de retorno. Então, tem uma série de... E quantas pessoas a empresa consegue suportar como novos clientes, né? Até a entrega do próprio produto em si. Se a gente tem aí alguma coisa, alguma limitação de entrega, você pode vender até tanto. A partir disso, você não vende mais, porque a gente não entrega. Então, tem um monte de empresas que têm limitação de entrega. Você também tem que ver isso. Então, não adianta você falar assim, olha, colocou 100 mil ali no tráfego, você tem que trazer 100 clientes, mas eu só posso entregar para 50. E aí, perdendo dinheiro, então não precisa. Trabalha em cima dos 50 que você precisa colocar para dentro e depois você vai em busca dos outros. Legal. Vamos falar um pouquinho da equipe interna. Isso. Hoje, a gente tem essa equipe com vários conhecimentos, especificidades aí de cada pessoa, muito porque é da nossa demanda. Então, assim, adianta você contratar amanhã uma pessoa de automação se você nem ferramenta tem? Não adianta, não precisa. Então, entenda que... O que é uma pessoa de automação? O que ela faz? É, vou entrar no detalhe. Entenda que se você vai contratar uma pessoa, você precisa necessitar dela. Ou seja, eu preciso... Eu tenho um monte de sistema. Então, eu tenho o meu sistema de automação de marketing, eu tenho um sistema que ele tem que integrar e conversar com o CRM, eu tenho um sistema de fazer mensageria de WhatsApp, de e-mail marketing, de um monte de coisas. Para fazer todo esse fluxo entre uma plataforma que manda mensagem para uma outra plataforma, que manda para o comercial e não sei o que, e retorna informação, eu preciso de um dashboard de dados, eu preciso de ferramentas. Essas ferramentas, eu preciso de uma pessoa técnica para fazer essas integrações. E em algumas empresas, a gente coloca o TI para fazer. Aí, esse funcionário ou está dentro do TI ou está dentro do marketing. No nosso caso, está dentro do marketing porque a nossa demanda ali é bastante. Tenho muitas plataformas ali e a gente briga muito por dados, né, informação. De onde veio aquela venda, eu preciso saber exatamente de onde a pessoa começa, primeiro clique. Então, eu tenho muita ferramenta porque eu preciso saber tudo. Então, eu tenho essa pessoa. Ah, mas se eu não tenho nenhuma plataforma, nenhum sistema de gerenciar lead, para que você precisa da pessoa de automação? Então, não precisa. Então, o cargo está de acordo com o que você precisa ali na sua demanda diária. Ah, eu faço muita postagem em Facebook e Instagram. Então, você precisa do social mídia. As redes sociais, ela é o canal principal? Contrate social mídia. Ah, agora eu preciso fazer tráfego, mídia. É outro perfil. Então, não é a mesma pessoa. Geralmente, colocam sempre a mesma pessoa para fazer as coisas. Exatamente. O cara que faz o conteúdo é o cara que tem que fazer o tráfego. São competências totalmente diferentes, né? São habilidades diferentes. Totalmente diferentes. E o objetivo do conteúdo também é completamente diferente, né? Exatamente. Muita tudo. Então, são profissionais diferentes. O social mídia, ele está de olho no que performance, no Instagram, no YouTube, em qualquer canal. Está de olho no que funciona ou não funciona, o que as pessoas interagem ou não, qual é o alcance, quantos cliques levaram para a página de venda, quantos venderam e aí por aí vai. Então, essa pessoa, ela está focada em gestão de redes sociais, comentários e por aí vai. Eu vou falar um pouquinho aqui quais são os cargos que existem dentro do nosso marketing para você poder comentar, tá? Nós temos o coordenador. Tem a Red primeiro, né? O Red, né? A Red, você, beleza. Aí nós temos um coordenador. Fala o Red, gente. O Red tem que ser casca dura. Tem que ser casca grossa. Também acho, exatamente. De qualquer área, inclusive. É, de qualquer área, exatamente. Tem que ser casca grossa. Tem que saber um pouco de tudo, falando do principal, então... Não pode ter braço curto. Não pode. Né? Braço curto, para quem não sabe, quer dizer, aquele cara que fala, mas isso aí eu não vou fazer não, porque não é da minha área, porque eu não estou afim, porque eu estou com preguiça, porque tem que ir lá e fazer. Tem que botar a mão na massa. E ele tem que saber, né? Então, por exemplo, hoje eu falo, eu tenho uma equipe, legal, eu tenho uma equipe de oito pessoas. Se eu não souber do que cada um faz, se eu não souber a operação como funciona, eu não tenho como cobrar. Teve um tempo, acho que foi um ano retrasado, antes da Weebly. Eu comecei a trabalhar com uma pessoa, a gente mudou o formato de site, então a gente tinha que trabalhar com linguagem HTML. Aí eu falei, puta, eu não conheço nada de HTML, eu não sou desenvolvedora, e agora? Para eu conversar com a pessoa que estava lá fazendo o desenvolvimento, no mesmo nível, eu falei, vou ter que aprender. Aí lá vai eu estudar, entender os problemas, como funciona, porque isso aqui não funciona no meu bar, porque isso aqui funciona na web. Então, eu fui, eu tive que entender para eu chegar com a pessoa e conversar de igual para igual. Então, se você não fizer isso, você não sabe gerir ninguém. O gestor de trabalho, se eu não souber como funciona um anúncio no Facebook, ou no Google, ou no TikTok, ou no LinkedIn, não tem como eu gerir. Você não consegue conversar, né? Não consigo cobrar, se a pessoa me fala, eu vou ser obrigada a aceitar, porque como eu vou argumentar? Como eu vou saber se está certo ou está errado? Então, o Heze, ele é uma figura muito difícil de achar, mas e muito importante. Muito importante. Então, começa por ele, porque ele vai dar estratégia, ele vai acompanhar, ele vai cobrar os resultados, ele tem responsabilidade da meta, de toda a equipe. Então, essas oito pessoas que estão ali, você tem que gerenciar todo mundo, e cada um com atividade diferente. Então, imagina que a figura do Head, ela é importante. Muito importante. Digo que não só para a equipe, tá? Porque é o Head, a Eliane que chega para a gente e fala assim, olha Renata, você está com uma ideia legal. Conrado, a sua ideia é ótima. Mas, neste momento, não vai ser bem assim. É o over delivery da Eliane. Exatamente. Eu vou falar uma coisa aqui. Contrate um Head que... Você é dono da empresa. Contrate um Head que peite você. Que fale, bicho, isso aqui não vai dar certo. Não, mas eu quero. Cara, não vai dar certo. Se você quiser, beleza, mas não vai dar certo. Por causa disso, 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 disso. Contrate um Head que peite você. E eu gosto de gente que me peite. Não quero gente que fale amém para mim. Não, cara. As minhas ideias, eu sei que são boas dentro da minha cabeça. Mas cabeça dos outros, vocês são boas. A hora que chega lá na operação, na parte prática, aí você tem que falar assim, isso funciona, isso não funciona. Muitas ideias são ótimas para assim, pô, legal, vamos praticar. Isso aí é muito viável, vamos fazer. Mas algumas coisas, tem algumas travas. Aí você fala assim, hum, lá na operação não funciona tão bem. Não é bem assim que vai funcionar. Ou se você fizer isso, você vai atrapalhar aquela outra coisa. Ó, se você fizer isso, vai dar aquele outro problema. Eu sinto assim, a minha obrigação é sempre falar. Que tá, vai dar errado. Que tem a passar. A minha obrigação é falar, porque eu sei do que vai acontecer. Eu sei a operação. Eu sei que dá errado. Mais ou menos assim, sabe aquela campanha que você combinou comigo, Renata, que você quer x Leads? Se você criar essa nova campanha, eu não te entrego. E ela fala isso direto, gente. Não, aliás, eu vou contar uma história aqui que eu, cara, eu gosto muito de Google. Eu adoro Google. Bicho, para mim, Google é vida. Eu fui um dos primeiros caras no Brasil que tirou certificação Google e tal, etc. Só que, exatamente essa frase, um dos primeiros caras que tirou certificação do Google, eu tirei certificação em 2008, 2009, sei lá. Quase que fundou. Era um outro Google, eu quase que fundei o Google, exatamente, né? E aí, um dia, eu cheguei para a Eliane, vi uma campanha e falei, não, essa campanha aqui, ó, tem que mexer aqui, tem que mexer aqui. Fui lá, a campanha estava performando. Eu fui lá, mexi na campanha, eu destruí a campanha. A campanha parou de performar. Eu nunca mais botei a mão. Faltou falar, eu te avisei, né? Isso acontece, mas eu avisei antes. De certa forma, eu fiz o meu papel antes. Você avisou, você avisou. Mas já aconteceu de nível maior. Então, às vezes, foi lá, atrapalhou dois dias, três dias de venda, beleza, já vou lá e recupero. Mas só aconteceu uma situação numa empresa anterior que foi maior o problema. A gente ia para um evento, evento exposição, stand, um monte de coisa, evento grande, viagem, era outro estado. E aí, eu falei assim, gente, mas vocês vão para lá fazer o quê? Porque iam vender um produto que não existia ainda. A projeção de ficar pronto o produto era de um ano. Mas já queria no evento, falei, vocês vão fazer o quê? Nesse evento, a gente vai ter um baita gasto, tipo, 300 mil reais aí de custo para fazer esse evento. E chega lá e vai fazer o quê? Eu não posso vender nada para essas pessoas. Você tem certeza que vocês querem ir? Realmente, é um dinheiro que não vai retornar tão cedo. Não, vamos. Eu falei, beleza. Meu papel foi avisar antes. E a empresa falou, vamos. A gente vai ir mesmo sabendo disso tudo, beleza, vamos. E aí, tudo bem, eu vou lá e faço o melhor. Não deu resultado, mas eu avisei antes. E aí, vai da maturidade da pessoa de entender. Ok, talvez não seja o momento, funciona ou não funciona. E se quer arriscar, é o preço do risco. Vamos perder esse dinheiro para arriscar. Então, Conrado, eu falo, Conrado, jogador de pôquer quase. É o Inter. É, sou o Inter. Por isso que eu tenho vocês que estão salvando a empresa de mim. Conrado, é o Inter. Ah, vamos arriscar tudo. 100%. Aí eu falo, calma, vamos fazer nos 50. Eu estou mudando, eu estou mudando, cara. Eu estou mudando muito, cara. Vamos fazer devagar, porque de repente, quando você faz o aula, de repente, você repete tudo. Não tem necessidade. Eu estou mudando, eu estou fazendo um trabalho interno aqui. Eu estou um homem diferente, cara. Um homem diferente. Então, está mudando bastante. De um ano para cá, está mudando bastante. Eu já sou um pouco mais conservador e tal, mas é verdade. Mas o lance é, isso aqui, muito para o dono que está escutando a gente aqui, é contrato de gente boa para começar e escute essas pessoas. Tem uma frase que é, eu não sei de quem, eu não sei se é do Steve Jobs, não, não é do Steve Jobs, não, é de outra pessoa. Contrato de gente boa e saia da frente dessa pessoa e deixa ela trabalhar. Cara, deixa ela fazer o trabalho dela. Por isso que você contratou. Você vai contratar um pangaré, aí, putz, você vai ter que ficar olhando o tempo todo e tal. Contrato de gente boa, deixa a pessoa trabalhar, deixa a pessoa fazer aquilo que ela foi contratada por você para fazer, não é? Então, papel do Red, beleza. Vou falar para os outros, tá? Aí, nós teríamos um coordenador, um design, o analista... Vamos falar do coordenador, o coordenador. Quer dizer, Red e coordenador, qual é a diferença? O Red, ele é muito mais estratégico, né? Então, ele está muito mais preocupado com o todo, com a visão geral do que com a campanha que está no ar. Então, ele tem uma visão muito macro. É aí que precisa estar integrado com o comercial, com o financeiro, com o atendimento. Então, ele é muito mais estratégico do que operacional. Ele faz também a integração com outras áreas, né? O coordenador fica muito dentro da área. O Red, ele conecta com outras áreas também. É, e geralmente ele é que traz a estratégia, ele que traz a meta, ele que traz a demanda. Então, olha, decidimos uma ação com o comercial que a gente vai fazer um funil assim. A gente decidiu no nível estratégico, a gente não precisa descer para o departamento. Nível estratégico quer dizer discutindo com as outras áreas, né? Com os Reds das outras áreas, né? Com o Codone, exatamente. E aí, de repente, aí você vai descer para o departamento as demandas. Então, ó, dessa ação toda que a gente vai fazer, essa parte aqui é do mar. Então, ó, precisa fazer isso, isso e isso. E geralmente essa figura do coordenador ou supervisor é a pessoa que vai ajudar na operação. Então, você traz a estratégia, vão fazer isso, isso e isso. Tal data, tem que fazer assim, beleza. Aí o pessoal, ele ajuda na operação do dia a dia. Então, fulano, você já fez isso? Ciclano, como é que está essa parte? Deixa eu ver se está certo, se está errado. É muito no... Geralmente, nem sempre tem essa figura. Então, nem sempre... Sim, exatamente. É, aquilo que eu falei, a gente tem porque a gente já tem uma estrutura mais robusta. O coordenador vai depender da quantidade de colaboradores dentro do time. E da demanda. E da demanda. Se for um time pequeno, talvez não precise de um coordenador. É, aí o próprio Red faz isso. E o Red, ele vai além da estrutura apenas de realizar funis ou realizar campanhas. É com o Red que a gente discute construção de novos produtos, viabilidade de novos produtos, como que penetra no mercado. É com o Red de marketing que a gente conversa esse tipo de coisa. E o coordenador vai pegar essa estratégia que foi desenhada. E já está pronta. E já está pronta. E vai definir quem faz o quê, quando e como. Tá bom, legal. Daí a gente tem... O designer. O designer, óbvio, né? Fazer a arte, assim, em geral. Não importa pro canal. Ah, vai pra site, vai pra redes sociais. Sempre o designer faz a arte. Designer. É... É uma... É uma figura. Primeiro, que ela tem que chegar pronta. Não dá pra você contratar um cara pra ensinar ele a ser designer. Tem que chegar pronto. E por isso mesmo, não é tão simples de você achar no mercado. Porque caras bons, eles... Tem muitos que são freelas e tal. Então, até onde dá pra terceirizar isso pra um freela ou pra uma agência? Pra uma agência não, porque a agência vai pegar tudo, né? Mas pra um freela. E até onde, ou a partir de onde, a gente tem de fato que contratar um cara pra ficar interno. Quando você tem muita demanda, tem que ser interno. Como eu falei, se você precisa fazer uma postagem no Instagram e a agência ou o freela falar Vou te entregar amanhã e você precisa fazer essa venda hoje, perdeu. Então, dependendo da sua demanda, tem que ter interno. Ah, eu uso arte uma vez por mês. Ah, ok. Trila. Então, depende da demanda. Se você tem muita demanda, você precisa sempre criar alguma coisa, alguma arte nova, tenha interno. Só que também tem que tomar cuidado com o designer, porque tem designer de canvas hoje e aos pontos, né? Então, facilitou essas plataformas aí de criar arte, facilitou muito. Designer de canvas, cara. Olha isso. É verdade. É uma nova profissão, né? Designer de canvas. É, tá cheio. Canva, pra quem não sabe, é uma plataforma, tá? É um aplicativo de design, tá? Que você monta lá as suas artes. Tem vários. Esse aí foi um dos primeiros, mas tem vários já no mercado. E aí tá cheio de gente criando artezinha por esse aplicativo. Só que daí, quando você vai passar uma demanda maior, precisa criar uma landing page dentro do Photoshop. A pessoa não sabe nem abrir, então tem que tomar cuidado. Quando você fala de designer e o nível de design que você precisa, é Adobe, não tem? São programas maiores, que são técnicos. E que se a pessoa não tiver curso estudado sobre isso, não vai conseguir fazer. Tem que chegar pronto. E o que a gente pode cobrar de um designer? Aí você cobra muita coisa. Além da produtividade, coerência com a marca, ter noção de... Identidade visual. De leal, de identidade visual, disposição dos itens. Tem uma outra coisa importante também nesse tema, que é o designer que consegue montar o front-end ou o designer que monta só a arte. É o designer que realmente implementa aquela arte no HTML já, ou o designer que entrega um JPEG. Isso. Normalmente, você vai precisar mais desse design que vai entregar as artes mesmo. Porque daí, o quanto você vai para uma... Aí depende muito do departamento. Se você tem realmente um processo onde eu crio páginas de HTML, e aí eu preciso que o design crie o Photoshop primeiro. E é um processo um pouco mais complexo. Não é todo mundo que joga esse jogo, não. E aí você vai lá. Tem que criar. E aí é outra complexidade. Imagina que você tem que criar uma página gigante dentro do Photoshop, com layout incrível, com conteúdo, disposição de um monte de coisa. E aí depois você manda para o desenvolvedor que ele vai pegar aquilo ali e colocar em código o HTML. Então, é bem mais complexo. Mas não é necessariamente isso. Hoje em dia, Wordpress, alguns sites aí que são mais fáceis de mexer. E não necessariamente a página precisa ser bonita. Ela precisa ser funcional e não precisa ser feia. Quer dizer, ela não pode ser feia, mas não quer dizer que ela tem que ser uma obra de arte. É. Ela tem que ser funcional, tem que ser leve, tem que carregar rápido. Então, esse jogo do designer com o desenvolvedor tem que ser o jogo tipo marketing comercial. Porque tem que ser fluido o negócio, né? O design tem que ser bonito o suficiente, mas carregar rápido, principalmente, ser fluido. As pessoas conseguirem ver, principalmente, no celular. Então, esse design tem que pensar nisso, né? Isso. E o próximo cargo? Analista de tráfego. É o gestor da de tráfego, analista de tráfego, pessoa que faz mídia paga. Esse cargo aí também é... Que chamo de gestor de tráfego, eu acho a palavra gestor um exagero, assim, para esse cargo, né? É, mas é muito comum no mercado, assim. Esse é um cargo, assim, bem fundamental ali, né? Para quem faz muito tráfego, muita mídia, né? Que faz venda, captação de lítia, alguma coisa assim. A mídia, ela é fundamental. Então, você não pode ter uma pessoa mediana. Não pode. Tem que ser uma pessoa inquieta, tem que ser uma pessoa... Analítica, né? Tem que ser uma capacidade analítica muito grande para analisar dados. Porque, assim, como eu falei, a diferença do social mídia é que ele não vai cuidar de mídia paga, de anúncio. Porque são plataformas diferentes, o próprio... O sistema que você faz anúncio é outro. Não é lá dentro do Facebook, nem dentro do Instagram. É outro gerenciador. E aí tem que saber lidar com tudo. Saber analisar performance. Onde que está o problema? Ah, é a saturação, é público, é concorrência? Onde que está? Então, tudo... É um monte de... De complexidade aí que entra nesse cargo. E ele... Muitas vezes a gente tem a demanda e aí ele começa a executar. Beleza. Funcionou uma semana, na semana que vem o seguinte caiu. Por quê? Então, tem que fazer uma série de análises ali para fazer. E a pessoa tem que ser proativa. Olha, esse anúncio aqui parou de performar. Ah, é o criativo? Então, muda o criativo. Então, não dá para você ter uma pessoa extremamente passiva. Uma pessoa que não faz teste. Então, esse cargo, ele é muito importante mesmo. É, e esse cargo tem vários níveis, né? Porque tem o ferramenteiro puro, que é o cara que só sabe mexer na ferramenta, ponto. Tem o cara que já tem uma capacidade analítica do que está acontecendo. O cara que já conecta com o financeiro para saber o quanto que está colocando de dinheiro e quando está voltando. Então, são vários níveis. E daí, obviamente, que quando a gente chama de gestor de tráfego, um cara que sabe só mexer na ferramenta, só apertar botão, cara, esse cara não pode ser um gestor. Ele é um cara que sabe apertar botão. O gestor é o cara que se conecta com outras áreas também para entender que o tráfego é uma máquina de comer dinheiro ou uma máquina de gerar dinheiro, né? A certeza também. Pode comer muito dinheiro. Pode comer muito dinheiro, né? Uma máquina devoradora de dinheiro, né? Exatamente. Porque ele vai gastar. Gente, anúncio é isso. Ou o Google, ou o Facebook, ele vai gastar. Enquanto você colocou lá de verba de dinheiro, ele vai consumir. Se você vai ter retorno ou não, é outra história. Ele vai gastar sempre. Então, se você não controlar isso, não ficar acompanhando esse cara que está bom, esse rosto está bom. Se você não controlar isso, a mídia vai gastar. Porque eles querem ganhar o dia deles. Então, cara, é o papel deles. Por isso que o Red é o cara que tem que controlar os indicadores. Muito. Todo dia. Você não está voltando ou não. E é diário isso. E é diário isso. É diário. Exatamente. E a outra coisa é, um cara que, o que a empresa geralmente tenta contratar? Um cara que entenda de Google e de Facebook barra Instagram. A minha opinião é que esse cara é um pato manco. Quer dizer, ele faz, assim, obviamente que existem pessoas com bem mais experiência que conseguem gerir os dois. Mas ele trabalhou muito tempo com um e depois muito tempo com o outro. Porque aprender Google e aprender Facebook e Instagram são duas escolas que são muito longas. Tem muita coisa para aprender. E toda hora muda. Isso. Toda hora muda. Toda hora. O ideal seria ter as duas pessoas. Duas pessoas. Uma para Facebook e Instagram e o outro para Google. Dois gestores de tráfego, analista de tráfego diferente. Cada um com a sua função. Até dependendo da demanda necessária. Porque de repente tem uma... A gente colocou, você mostrou para ela um print uma vez. A gente estava com 150 campanhas lá no Facebook. Facebook barra Instagram. Como que você gerencia 150 campanhas e mais a do Google, mais a do TikTok, mais a não sei da... É muito. E de repente o cara que vai também fazer campanha de mídia, de mídia programática é o cara que vai fazer campanha no... Sei lá. Em outras fontes de tráfego diversas. Sim. Então não dá. Tem que dividir. Dependendo do volume, o ideal seria dividir mesmo. Então ter duas pessoas aí, cada uma na sua mídia. Porque está focada. E para começar, o ideal é começar com um que seja bom em uma mídia. Não um que seja bom nas duas. E aí é ver qual canal melhor. Isso que eu ia te falar, e aí você escolhe qual é o canal que conecta com a sua empresa. Sim, é isso daí. Quer dizer, se você é um negócio de necessidade, vai geralmente para o Google. Se é um negócio de desejo e oportunidade, geralmente vai para o Instagram. E aí, beleza. Então esse cara é uma análise de tráfego que é muito importante numa empresa se... Assim, a minha opinião é que se o dono da empresa tiver que escolher uma pessoa para contratar, contrata esse cara primeiro e faça uma boa gestão dos indicadores. desse cara. É o mais importante esse cara. Porque ele gera a demanda e o dinheiro necessário para contratar todo o restante. Exatamente. O que mais? Depois temos um copy. Ah, o copywriter. Hoje em dia é uma profissão que está crescendo bastante, mas é o antigo, linguagem publicitária. O redator publicitário. É, o redator publicitário. Antigamente falava assim. Fundamental porque assim, você vai colocar uma pessoa... É que... Abri um parênteses aí. Você é bem mais... No Brasil, o redator publicitário veio como criador de manchetes engraçadinhas e não foi o cara que realmente escrevia uma copy. Nos Estados Unidos, o copywriter de fato é o redator publicitário desde lá da década de 70 do marketing direto, que foi de lá que saiu de fato a ciência do copywriting. Mas no Brasil, isso chegou aqui totalmente desvirtuado. Então, o copywriter é o cara que escreve com os gatilhos mentais, que ele sabe como criar uma big idea e etc. Vai criar linguagem persuasiva, vai te convencer a comprar aquele produto. É assim, o porquê que aquele produto é ótimo. Então, é o cara que vai conseguir persuadir através de texto. Porque assim, quando chega para o vendedor, está fácil. A habilidade do vendedor diretamente com o cliente ou possível cliente é fácil argumentar, conversar, entender a objeção, na internet, lá no marketing, não é. No marketing, eu preciso convencer essa pessoa a entrar ou ela se interessar pelo nosso produto através da argumentação. Então, é muito complexo isso. Então, você precisa ir argumentar e explicar, falar assim, cara, entra, é uma boa oportunidade aqui, entra, tem um produto legal. Em 15 segundos. Exato, porque imagina, na timeline a pessoa está passando ali, ela tem menos que isso para chamar atenção ou não. E aí, fora isso, ela vai. Depois, para a página de vendas ou página de, ou link page. E aí, lá, começa uma estrutura enorme de convencimento da pessoa a entrar. Então, fazer esse texto não é simplesmente pegar e jogar lá características do meu produto. Pronto, joguei. Então, tem, as pessoas cortam o caminho muito nessa questão de copy. E vai lá e coloca, ah, meus produtos, características do produto, coloca em uma página de venda e acho que isso é o suficiente. Gente, às vezes funciona, mas às vezes vai trazer menos resultado do que se você tivesse uma copy mais elaborada. É. Dentro da copy também, vários níveis ali, né? Do anúncio, depois da página, depois do script de um vídeo que o Conrado vai gravar, por exemplo. Então, tem toda uma estrutura e todas elas têm que estar elencadas uma na outra, né? E o copy ajuda também em todo o material que vai para o comercial. Então, normalmente, os scripts do comercial são escritos pelo copy. Então, o copy ajuda em toda a estrutura de comunicação da empresa. É. Mas se um dono de empresa agora fala, meu pai amado, eu já até perdi a conta, que fala de novo a lista, né? Mas o que eu aconselharia? Dono de empresa, estude persuasão. Tem vários treinamentos. A gente tem treinamentos, inclusive, sobre isso também. Assuma esse papel de escrever o script. Pode não ser o script perfeito, pode não ser o anúncio perfeito. Mas se você colocar lá o básico, os fundamentos de persuasão, colocar lá a prova social, colocar autoridade, colocar um vídeo de demonstração, já vai funcionar muito bem. Mas é mais fácil o dono de empresa aprender isso, que ele pegar lá um mês, ele vai ficar razoavelmente bom nisso para dar resultado, do que ele aprender tráfego. Porque ele já faz isso, William. Ele já faz isso naturalmente. Na venda. Então, contrata um cara de tráfego, aprenda copy e depois, quando você tiver uma estrutura ou um frila, exatamente. Um frila de copy. Quando você tiver uma estrutura mais robusta, aí você pode contratar um cara. A gente tem isso, de novo, porque a gente tem uma estrutura robusta. Não vai começar desse jeito, nem a gente começou assim também. E a ideia é só demonstrar uma estrutura para que cada um avalie o que faz sentido na estrutura da própria empresa. Isso. Uma coisa que você falou que é muito importante também é, o dono da empresa, ele, ou a dona, ele tem que ter a percepção clara de como é o processo de vendas dele, para ele saber quem ele contrata, seja de marketing, seja de comercial. Porque marketing faz parte de um departamento que a gente chama de revenue, que é a receita, que é marketing e vendas. Não existe marketing, barra, e depois vendas. Não, existe revenue, que é marketing e vendas. É tudo junto. Ele tem que, hoje nas empresas, eles têm um cargo que é o diretor ou gerente de revenue, ou seja, de receita, que engloba marketing e vendas e abaixo dele tem um head de marketing e um head comercial. Então, o dono, muitas vezes, é o head de revenue sem saber disso. Ou seja, como é que gera receita? E daí você começa devagar, entendendo o processo e contratando por demanda. Isso. Qual o próximo que está aí na nossa lista? O próximo é o social media. Então, vai lá, Eliane, o social media. Olha que figura importante essa também. Porque o Conrado fala, eu não quero ser escravo no Instagram. Existe a classe dos empresários escravos no Instagram. E o social media tem a missão de livrar o Conrado de ser escravo no Instagram. Então, é a pessoa que tem que movimentar todos os canais, ser o Conrado Adolfo ali na frente dos canais. Que não é um cara de tráfego. Não, nada a ver com tráfego. Ele nem sabe entrar na plataforma de anúncios. É uma outra pessoa, uma outra competência. É um cara de engajamento, né? Muito engajamento, analítico muito. Porque assim, ok, de repente no seu negócio você tem o objetivo de ter, aumentar engajamento, de ter curtida, de ter outras metas que não venda. Que são indicadores meio, né? Não são indicadores finos. Exato. Então, dependendo da empresa, ok, você vai ter esse tipo de meta. No nosso caso, os nossos canais, eles são com foco em performance, em venda. Mesmo o conteúdo. Mesmo o conteúdo. Porque muita gente acha que performance é só tráfego pago, mais anúncio. Não, o conteúdo tem que ter também métricas de performance, de vendas. De vendas, exatamente. Então, a nossa meta, ela é venda. Então, quando você fala, ah, fiz um post, ah, o engajamento foi super baixo. Maravilha. Deu pico de acesso ao link da bio que foi pra página e vendeu. Não tô nem aí com o engajamento, entendeu? Então, às vezes, você tem que analisar qual que é a meta, qual é o objetivo do seu perfil, do seu canal. E aí, construir todo o conteúdo, todo o posicionamento em cima desse objetivo. Se o nosso objetivo é vender, é apresentar produtos, é trazer soluções. Então, o seu foco é esse. E a sua métrica também é diferente. Então, se o meu objetivo é esse, não adianta ficar cobrando engajamento. Porque, geralmente, são ações diferentes. Se eu querer engajamento, eu vou querer curtir, comentários, tipo de coisa. Se eu quero vender, eu quero que a pessoa saia daquele post e vai pra um outro canal. Um outro local de venda. Então, aí é isso que você tem que saber analisar. Então, por isso que eu falo. O objetivo, o objetivo principal, todo o conteúdo voltado pra isso. E as métricas também, as análises em cima desse resultado, dessa média. E aí, cabe um ponto também que é, quando a gente contrata a agência, né? Quando quem tá escutando a gente, o dono, contrata a agência, a agência, geralmente, vai trazer um indicador meio. Porque ela não tem controle da venda, porque ela não tá dentro da tua empresa. Então, ela vai trazer, ah, quantas curtidas o post teve, quantos novos seguidores, quanto que subiu o engajamento. Só que, se você não tiver a clareza de como que essas métricas se conectam com o seu comercial, a sua venda. Ah, pra cada 100 novos seguidores, a gente faz 10 novas vendas. E a gente fatura, sei lá, R$ 1.000 a mais. Beleza. Então, aqueles 100 novos seguidores te trazem R$ 1.000 a mais. Mas, se você não tiver essa conexão entre quantidades de seguidores, ou engajamento, ou likes, etc., com a tua venda, você vai apenas aceitar indicadores de meio da agência e vai falar, ah, mas a gente tem que melhorar o engajamento, tá com pouco seguidor. Tá, mas será que isso se traduz em venda ou não? Se você não souber disso, pra que você quer mais seguidor? Talvez você, com os seguidores que você já tem, você já faça muitas vendas, mudando a maneira como você vende pra esses seguidores. E não simplesmente ter mais seguidores. Por isso que o controle do processo, dos números do processo, é importante pra você colocar as metas, seja da agência, seja do Freela, seja da equipe interna. As metas do marketing hoje é faturamento. Então, o marketing tem que entregar um tanto de faturamento no fim da conta, que também é a mesma meta do comercial. Por quê? Porque nós controlamos todo o processo. A gente sabe exatamente o quanto que investiu em marketing, enquanto tem que sair no fim da ponta lá, depois que passou pelo comercial, depois que passou por todo mundo. Então, é importante saber o número final, porque no fim das contas, o que interessa pro dono de empresa é ter uma empresa saudável. Não é simplesmente contratar um social mídia, ou contratar um analista de tráfego, pra poder ter um Instagram legal. Não é isso. O objetivo, no fim, é ter uma empresa saudável, ter uma empresa com bons resultados. Legal, isso. O nosso próximo... O nosso próximo, eu vou falar os dois itens juntos, até pra Eliane poder falar qual é a diferença entre um e outro. O videomaker e o editor de vídeo. Acho que a gente já comentou da automação também, né? A automação a gente falou já. A automação, a gente já falou, exatamente. Hoje a gente tem lá na empresa uma pessoa que faz as edições de vídeo, era terceirizada, a gente internalizou. Aí tem uma... A gente faz também captação, né? Bastante captação de vídeo. E basicamente... Acho que é isso, né? É isso. É, o videomaker é o cara que vai fazer a captação de vídeo, o editor é o cara que vai editar. A gente já teve o editor sendo a mesma pessoa do videomaker. Sim, também. Que dá pra fazer também. Geralmente o cara começa editando, porque é mais fácil ele fazer em casa, não precisa de ferramenta, precisa só do software e tudo. E aí depois ele vai aprendendo a fazer captação de vídeo, aí o mandador ele vira também um cara de captação. E daí ele acaba preferindo ser um cara de captação do que ser um cara de edição. Então essa geralmente é a carreira de um cara nessa área. Só que isso é uma coisa que dá pra terceirizar. Exatamente. Você não precisa ter interno, não é? Você consegue ter tanto o editor quanto o captor. É um cara de captação interno e a captação é frila. Porque o meu editor, por exemplo, está no Rio Grande do Sul. Ele só edita o vídeo que manda pra ele, o vídeo bruto. Sobe no drive, o bruto, ele edita, sobe no drive de novo, a gente vê. Ele edita de acordo com o que a gente vai fazer, vamos usar esse vídeo para divulgar qual produto. Então aí a gente, aí ele, quem vai fazer a captação, ele vai entregar o vídeo bruto. Quem vai pensar na estratégia de como usar aquele vídeo é a equipe interna. Então, ó, esse corte, eu vou fazer esse corte, eu vou colocar esse dia no final e vou fazer essa venda. Então aí depois entra a estratégia com o material bruto. E aí é o que a gente faz. Esse de captação acaba tendo que ser uma pessoa próxima, como o Conrado está aqui, então tem que ser uma pessoa próxima do Conrado. Quando vai pra evento, não precisa ser o dia inteiro, todo dia, com uma pessoa do lado fazendo captação. Não precisa disso. É, talvez o cara de captação, ele possa captar o vídeo quando necessita e no restante do tempo ele é editor, que era o que a gente tinha. Hoje a gente tem duas pessoas, mas são dois frilas. O nosso editor é frio também? Não, ele é interno. Ele é interno, ele é contratado, só que é home office, né? Ele já foi frio, ele agora é home office. Ele não, a gente já teve um formato de frila, né? Tá bom, tá bom. A coisa que eu mais gosto é isso. Hoje o editor de vídeo, ele é interno justamente por conta da maturidade do processo. Então a gente teve lá o freelancer, que nem eu comentei, a agência. E internalizamos o processo. Então hoje nós temos interno o editor de vídeo, a pessoa que faz o design, o criativo e o social media. As pessoas estão achando que eu estou perguntando, sabendo a resposta. Não, eu não sei a resposta. Isso é ótimo. Quer dizer que eu não estou mais na operação vendo o micro gerenciamento lá da operação. Gente, outro dia o Conrado me ligou e falou Renata, precisa mudar o Instagram, precisa mexer nos posts. Falei, Conrado, a gente está com uma equipe nova há 30 dias. Eu falei, ok, eu não estava sabendo. Vamos aguardar. Isso aí. E amarra todos os pontos agora, né? Porque agora você está responsável pela estratégia, junto com a Eliane. A Eliane tem o supervisor e aí todo o time embaixo. Isso. Exatamente. Saber o nível de operação. A Eliane tem assim... Aliás, Gustavo, você foi o cara de automação também já, né? Já. Na verdade, na época, a gente tinha muito a aprender. Eu entrei como suporte no atendimento, mas aí a gente tinha uma estrutura que estava em desenvolvimento ainda, então tinha que pessoas, para pessoas subirem para outros lugares, eu já estava aprendendo outras coisas. Então, eu entrei na automação também. E aí a automação da plataforma de vendas, com a plataforma de entrega, e WhatsApp, e-mail marketing, tudo ali. Legal. Eu lembrei disso agora. Verdade. Então, quer dizer, a gente tem o gestor, o coordenador, o designer, o analista de tráfego, que tem que ser um para o Instagram, o outro para o Google, o copywriter, o social media, uma pessoa de automação, o videomaker, o editor de vídeo. Ufa. Ufa. Exatamente. E eu acho que a pergunta de quem está escutando a gente é, começa com tudo? Não, não precisa. Meu conselho, tenha um gestor de marketing, que pode ser você mesmo por enquanto, contrate um cara de tráfego, para gerar tráfego, e depois disso, contratar um social media é interessante também. E terceirize videomaker, terceirize editor de vídeo, automação você não vai precisar por enquanto, enquanto a tua operação estiver pequena, designer dá para terceirizar também, se você não tiver uma demanda muito grande, mas no início você não precisa ter uma demanda muito grande, e copywriter você terceiriza, porque você vai escrever uma vez só, e depois, coisas maiores, e anúncio, você mesmo, dono da empresa, pode aprender sobre copy, em um mês você vai estar razoavelmente bom, e aí você trabalha junto com o cara de tráfego, escrevendo os textos do anúncio. E o cara de tráfego, você escolhe um, Instagram ou Google, dependendo do que a sua empresa vende. Acho que com isso daqui, a gente consegue ter uma estrutura mínima, boa de marketing já funcionando. Exatamente. O que eu sempre falo para os nossos clientes é o seguinte, começa simples, mas começa. Não precisa começar com tudo, começa simples. Você não tem um copy, você quer escrever o texto, escreva, mas comece. Sem investir muito dinheiro, começa para poder testar, realiza seu piloto, vê como funciona. Começa simples para você poder entender, e depois você vai contratando as outras pessoas. Hoje existem muitas ferramentas que suportam algumas dessas pessoas. Então, por exemplo, social media. Eu sei que existe no mercado algumas ferramentas que você coloca lá um pouco do seu texto, um pouco do que você faz. Essa ferramenta gera alguns posts. É verdade, é verdade. Por exemplo, não cabe num ambiente onde você está colocando muito conteúdo, mas para começar é possível. O design, você pode contratar um freelancer, e o próprio analista de tráfego vai pontuar o que é necessário para colocar uma campanha no ar. Porque sozinho ele não vai conseguir fazer tudo. Então, começa simples, gente, mas começa. Não precisa colocar muito dinheiro. Legal. Uma outra coisa que a gente sempre fala de gestão, você tem que ter as pessoas, você tem que ter os processos, e hoje você tem que ter as ferramentas. E clareza com o que você quer alcançar com todo esse processo. Porque não adianta você ter um processo sem um objetivo claro. Para que você está implantando esse processo? Qual é o seu objetivo ao implantar esse processo? Tem que ter clareza. Porque sem clareza você pode chegar em qualquer lugar e não atingir um objetivo financeiro de faturamento ou de alavancagem. Você pode atingir um público que não é o seu público. Então, precisa ter clareza do objetivo que você quer alcançar ao estabelecer um processo de marketing. Muito bom. É isso, então. Trabalhoso, né, gente? Trabalhoso, trabalhoso, trabalhoso. E qual vai ser o título desse podcast? Como montar o time de marketing da sua empresa? Os desafios de um time de marketing? Como ter marketing sem gastar muito? Não necessariamente. Como ter um time de marketing da sua empresa sem gastar muito? Gostei. E aí, Gustavo? Alguma sugestão? O marketing aí fica com a Eliane, que precisa convencer as pessoas em três minutos que o título desse vídeo vai ser excelente. Não tinha tempo de pensar antes, gente. Como montar um time de marketing na sua empresa? Abre parênteses. Sem gastar muito, fecha parênteses. Talvez seja esse o título desse podcast. Então é isso. Finalizamos aqui mais um podcast para a gente trabalhar o seu crescimento empresarial. É isso aí. Muito bom. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma